E aí galera, beleza? Meu nome é Mestre, que sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal galera, voltando com FTB Revelation. Fechou! Finalmente galera, vocês me perdoem pessoal, o restinho da semana passada e esse final de semana foi bem conturbado pra mim e eu não consegui fazer lives direito, não consegui fazer nada direito do que eu tinha planejado e atrasou a série de Mining. Eu tive problemas lá no ARC, quem não viu a live né, eu perdi minha base lá galera por causa de um bug que deu no ARC nos servidores do mundo inteiro e aí eu tive que dar uma compensada lá que senão eu ia perder meus bichos tudo. Bom, mas seguinte galera, estamos de volta aqui no Revelation e eu queria mostrar pra vocês, eu comecei a fazer ali galera, a fachada do nosso... Do nosso laboratório de ciências genéticas transgênicas e não sei o que mais e galera, eu não tenho respondido os comentários, eu não consegui responder os comentários na semana passada, mas eu leio todos os comentários tá pessoal? E vocês estão dando umas ideias muito legais, eu gostei de uma especialmente, que foi fazer aqui nesse laboratório também a parte de abelhas, genéticas de abelhas, fazer aquelas abelhas que geram energia, que fazem coisas pra gente. E eu já fiquei imaginando galera, eu gostei muito dessa ideia e eu acho que eu vou fazer as abelhas aqui em cima, né, a gente prepara esse terreno aqui pra ser a área das abelhas, ó. Antes eu tava pensando em fazer uma área grande lá pra frente, mas eu acho que eu vou fazer aqui. E aqui fica a parte então de abelhas e a gente faz um segundo andar interno, né, onde vai ser a parte genética das abelhas, gostei demais da ideia, velho, demais. E aos poucos, eu não sei galera, se eu vou transformar toda a montanha numa construção ou se eu vou fazer assim, algumas partes eu faço uma coisa assim. Bom, aqui tá a fachada galera, faltam alguns detalhes que eu quero fazer com vocês, por isso que eu comecei a gravar agora, antes de terminar. A ideia é o seguinte, vamos encher isso aqui de água, isto, e vamos colocar squids aqui dentro. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é isso. Então deixa eu pegar algumas coisas ali pra gente conseguir encher isso aqui de água, pegar os squids e... E eu já volto com vocês, beleza? Beleza galera, estamos de volta. Deixa eu abrir aqui um espaço. Um espaço. Um espaço. Deixa eu ver aqui. Não, esse teto aqui ficou errado. Faltou uma camada de quartos aqui, velho. Ah galera, ia aproveitar então, que faltou uma camada de quartos. Mostrando pra vocês o bug da semana. O bug da semana, na verdade, agora é com o Wireless Crafting Terminal. O botão esquerdo não tá funcionando nele, não sei porquê. Se alguém souber, me fala aí, beleza? O direito eu funciono, então eu só consigo pegar meio stack de cada vez aqui. É o bug da semana. Só meio stack direto. Bom, deixa eu tirar esse cara aqui. Aqui a gente vai colocar isso aqui. Beleza. Aí eu não consigo sair, né? Tá, quebra esse daqui. Aqui, na verdade, então, vem... Uma camada de quartzo. Esse aqui eu vou deixar aberto. E aqui vem a lâmpada. Tá, ok. Tá. Deixa eu abrir mais um aqui, galera. E aqui, ó, eu vou usar, pessoal, esse Fluid Outlet do Imersive. Porque ele enche toda a área. Então, aqui a gente coloca aqui, ó. E vamos encher de água aqui, ó. Olha lá, ó. Diz quando ele dá uma parada pra descansar. Vamos lá? Mais uma camada. Beleza. Boa. Beleza. Agora, deixa eu tirar ele aqui. E ele já preenche ali, galera. Porque como é todo bloco de água, então ele vai gerar água infinita ali. Beleza. Deixa eu encher o lado de cá também de uma vez. Beleza. Galera, seguinte. Aproveitando aqui que eu tô, né, esperando encher isso daqui. Já pedi pra vocês aí não se esquecerem. De deixar o like, comentar, compartilhar o vídeo. Beleza. Eu vou tentar, galera, colocar essa série diária novamente. Vou fazer um esforço. Tá. E avisar pra vocês o seguinte. Além da série de Mine ser diária. Eu vou tentar fazer a série de Arc diária também. E o Mine eu vou manter meio dia e meio. Que é o horário, né, tradicional aí do meu canal. E o Arc, galera, vou tentar colocar as três horas. Beleza. Então, fiquem ligados. Hoje tem vídeo de Mine e de Arc aí no canal. Beleza. A série de Arc tá muito legal, galera. Estou lá trabalhando na base. Mas, enfim, vamos concentrar aqui. Ó. Eu já peguei name tags aqui, né, pros bichos não spawnar. Vamos botar o Squid aqui. Isso. E dar o nome pra ele. De Squid mesmo. Tá. Agora aqui a gente fecha. Coloca aqui. Deixa eu... Tira esse aqui primeiro. Squid, você desce, filho? Isso. Boa, garoto. Bom. Bota aqui. Aqui não tem. Esse aqui tá vazio, né? Tá. Agora é só fechar aqui com quartzo. E beleza. Beleza. A minha textura, galera, a água é um pouco escura, tá? Então, o Squid vai ficar meio assim. Mas, né? Nem tudo é perfeito. Bom, vamos lá. Terminar aqui. Tuf. E tuf. Beleza, beleza. Então, terminando aqui. Deixa eu botar os quartos aqui, né? Isto. Isto. E isto. Beleza. Agora, galera, eu quero fazer um negócio aqui. Eu vou... Vou... Preparar aqui, vocês vão ver. Eu acho que vai ficar legal, cara. Beleza, galera. Aqui é o seguinte, pessoal. Ó. Aqui vai ficar o... Símbolo aqui do nosso... Da nossa área de ciências. E eu vou fazer o seguinte, galera. Vamos fazer aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. O... Se-Rounded. E eu acho que é... Não. Ali, na verdade... Pera aí. Esse aqui não é aqui, não. Tira só o do meio que é inteiro, eu acho. Isso. Ah... Ah... Botar esse daqui... Deixa eu ver. Se é esse aqui, galera. Ah... Vou colocar ele aqui. Pega o meu martelinho. Ah... Assim. Isso. Ah... Isso mesmo. Então, vamos colocar aqui. Preciso de mais três desse. Isso. Aqui a gente coloca. Aqui. Boa, gente. Ficou encaixadinho certinho. Uh, também já. Não. 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 Aqui. Isto. Uh, assim já ficou até legal, hein. Mas... Não. Não é assim que vai ficar. Eu quero fazer... Putz, eu não lembro se é esse aqui, galera. Eu acho que é. Deixa eu ver. Uh, uh, uh. É, esse mesmo. Ah... Tu, 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 tu. Galera, às vezes eu empolgo com as coisas meio boas, assim, sabe? Mas... Ó, ó. Uh, ele já tá... Ó, encaixou tudo certinho. Que beleza. Hã? 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 Não sei. Tá dando... Confundindo muito com o fundo, né? Tá confundindo bastante com o fundo, galera. Eu não sei como é que eu vou fazer aqui. Deixa eu ver se eu colocar um detalhezinho aqui. Se dá uma... Uma... Melhorada. Um aspecto. Aqui, assim. Ah, assim eu acho que ficou até melhor, ó. É, ficou bom. Hum? E assim. É, ficou bom. Ficou bom. Ficou bom. Bão, bão. Ficou, ficou, galera. Gostei. Beleza. Essa aqui, então, é a fachada do nosso... Hã? Do nosso... Laboratório aqui, galera. Beleza. Hã? Agora, pessoal. Seguinte. Hã? Beleza, galera. Hã? Pra terminar o vídeo de hoje, pessoal. Hã? Eu peguei aqui alguns mobs e comecei a fazer o hall de entrada aqui, né? Do... Do... Do laboratório, certo? E aqui, ó. A ideia, então, é que fiquem umas amostras. Ah, esse vidro está aqui. Eu estava bem que eu vi que estava faltando um. Bom. Peguei umas amostras aqui, galera, de bichos. Hã? E vamos colocar aqui, ó. Hã? Aqui. Ah, eu esqueci de fazer uma coisa. Mas a gente faz junto. Aqui eu vou colocar um zumbi. Certo? Isso. Coloca o zumbi aqui. E aqui, ó. A gente vai colocar aqui, ó. Homos corrompidos. Eu não sei, galera. Eu coloquei o... Ah, mas com vidro não dá pra ver. Ah, então tanto faz. Mas a ideia, então, é que fique aqui. Fique aqui. E aqui. Beleza. Ah, vou colocar um slabzinho em cima. Não sei se fica bom. Ah, tá bom. Fica assim. Então aqui fica o nosso homos corrompidos. Depois eu vou colocar plaquinhas, tá, galera? É aquele mesmo esquema que eu imaginei ir lá pra fora. Ah, eu vou colocar as plaquinhas aqui. Tá. Aqui a gente coloca o esqueleto. E o nome do esqueleto eu coloquei homos secos. Vem cá, esqueletinho. Homos secos. Beleza. Beleza. Agora aqui vai ser delicado, galera. Aqui é um creeper. Um creeper. Agora vou colocar o creeper aqui. Aqui. Creeper. E o creeper é o Mobius Explosensis. Não explode, por favor. Tá. Agora aqui. Antiga. Bota. Não. Beleza. Foi. Bota aqui. Bota a lâmpadazinha aqui. Me fecha. Aqui. Beleza. Deixa eu ver. Tá. Totalmente seguro. Ok. Agora eu esqueci, galera. Eles não estacam, né? Deixa eu ver. Esse aqui. A gente tem aquela tocha que não deixa... Torsch. Tem uma tocha que não deixa os Endermans teleportarem. Qual que é, hein? Acho que não tem. Acho que aqui, na verdade, só vai ter Prevent... Acho que vai ter, talvez, o Obelisco. Obelisc. É. Eu acho que vai ser esse aqui, galera. Não. Avesium Inibator. Prevent Teleportation. Vou ter que craftar um desse, galera. Não sei se o Enderman, ele vai teleportar. Será que vai, galera? Não sei. Vamos tentar colocar um aqui? Se teleportar, eu faço o Obelisco. Eu acho que aqui não tem aquele mod da Tochinha, né? Ó. Coloca ele aqui. Bota aqui. Ai, meu Deus. Já ficou bravo. Ih. Vamos tampar. Não tá bravo, não? Não tá bravo, não? Beleza. Vamos ver se ele me esquece. Ou se ele vai se teleportar. Deixa eu ver. Não, acho que não, né? Teleportou. É. Volta aqui, rapá. Peguei ele. Aqui. Peguei. Pronto. Será que ele continua bravo comigo? Deixa eu ver aqui. Vamos colocar aqui. Beleza. 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 Beleza, galera. Mas é isso, então. O vídeo de hoje vai ficando por aqui. E aos poucos a gente vai fazendo aqui, ao longo dessa semana, o nosso laboratório, tá? Eu já tenho algumas ideias, mas eu acho que ele vai sendo bolado quando for construindo, quando for sendo construído, beleza? Vou seguir mais ou menos esse padrão. Claro que as paredes vão mudar, né? E tudo mais, beleza? Bom, galera, então é isso. O vídeo de hoje vai ficando por aqui e eu espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like, comente, compartilhe nas suas redes sociais que ajuda demais a melhorar o canal. E não se esqueça de me seguir no Twitter, na Twitch, para pegar lives, isso mesmo. E é isso. Também, galera, entre no Discord e siga todos os guerreiros lá que vocês vão gostar dos canais de todo mundo. A galera tá fazendo aí os conteúdos de ARK, tem gente, né, que eu não vou falar muito não, mas tem gente aí que tem muito tempo que não grava nada, resolveu gravar. É, a galera tá se empolgando aí. E é isso então, galera. O vídeo de hoje vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu. Fui. 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 Fui.